Oi pessoal, então é o seguinte, eu vou gravar esse vídeo aqui de sobrevivência, mas enfim, eu vou ter que andar falando, sabe por que gente? Porque eu acabei de descobrir uma coisa, tem um lobo perto da minha casa e eu quero adotar esse bichinho, mas antes disso eu tenho que pegar o que mesmo que era? Ah tá, um osso, e eu tô correndo que é feito louco, se eu não tiver um osso, gente, me desculpa, eu vou ter que entrar no criativo pra pegar um osso, porque eu não passo sem ter animais, eu tenho que ter cada animal do jogo. Pensa, tipo, eu tenho uma fazenda, tipo, eu tenho um animado, dois animais de cada do jogo. Deixa eu ver se eu tenho osso, eu acho que eu não tenho osso, ah! Eu tenho quatro, um futebol. Ah! Corre, 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 corre! Esse boneco aqui não quer andar rápido, vai, corre! Eu não sei se ainda vai tá lá o lobo, entendeu? Que eu via, eu tava, eu ia terminar de construir a casinha da Sany, eu ia fazer um trilhadinho bonitinho sem gravar, porque eu acho que eu achava que ia ficar muito chato. Só que nem deu tempo de fazer isso, só que eu ia gravar no Sobrevivência, tanto que eu já tava em Sobrevivência, e eu tava indo pegar madeira, e o lobo tava por aqui, eu encontrei ele, e ele tava por aqui. Lobinho, cadê tu? Eu já era porque eu me ouvi da rosa, que triste que não é. Lobinho, você não quer surgir aqui não, né? Ah, que crueldade, o lobo não quer vir aqui. Ah, tô baba, tô baba. Meu Deus, meu Deus, pera aí. É, será que eu vou vir? Ah, é o meu mesmo. Já porque ele é outro. Ah, tá de brincadeira com a minha cara, né? Vou ter que voltar pra casa. Mara que dê tempo, né? Olha o meu azar, gente. Começou a chover e o pior é que eu acho que eu comprovoada. Dá pra dormir agora? Que bom que dá pra dormir. Meu Deus, tinha um zumbi vindo me atacar, e ele estava aqui do meu lado. E isso pega fogo animal. Eu não vou gastar minha espada contigo, meu Deus. Tem uma bruxa... Uma... Uma bruxa perto da minha casa. Gente, tô dando fora. Tem uma bruxa do lado da minha casa. Eu é que eu não passo por aqui. Zumbi morreram no meio do caminho. Meu Deus, gente. Eu quase caí no buracolho, que é o inferno dos buracos. Será que agora eu consigo pegar madeira em paz? Talvez sim, talvez não, né? Ah, gente. Eu fiz duas crias de galinha. A Holly e outro cara... Eu esqueci o nome. Holly e a Mia. A Holly e a Mia. Olha aqui, uma crafting table com o The Shirt. Ah, inclusive aqui tem madeira pra pegar. Gente, eu vou botar de muita madeira, eu acho. Eu tenho um machado porque eu tô batendo com a mão. Vamos lá. Pera que eu não vou... Ah, não, só ovelha mesmo. Tá, vamos lá. Ovelhinha. Eu vou ter que te matar, sinto muito, é pra conseguir carpete, tá, querida? Depois eu faço comida com a tua carne. Parabéns. Olha onde é que eu botei essa lã. Você nunca acha que eu só vou precisar de uma, né? Depois eu vejo se eu preciso de mais uma. Mas eu acho que uma lã queria quatro carpetes, não é uma coisa assim, gente? Ó, gente, se eu a gente ficar muito longo, eu não sei a noção de tempo, entendeu? Ai, por que eu não tô as picareta? Eu achei um carvão ali, eu tô com vontade de minerar. Eu não trago tudo que é preciso. Ah, oi, um filhote de burro. Como é que você adora um filhote de burro? Nossa. Ah, tá, isso aqui eu já explorei. Ah, é aqui, ó, onde eu tinha encontrado uma ovelha rosa uma vez. Ah, mas é isso ali? Urgente. Eu preciso de trigo. Urgentemente, eu preciso de trigo, sério. Gente, eu acho que eu plantei trigo na minha casa. Eu não sei se você... Eu sei que se é beterraba e alguma outra coisa. Ai, eu tenho trigo. Ufa. Ponto aqui. Pega o pessoal. Gente, eu vou ter uma ovelha rosa em casa. É isso mesmo, eu vou ter uma ovelha rosa em casa. Antes de eu comer semente, não tá, né? Agora, corre lentamente. Eu não quero pegar ovelhas de spawn. Ai, gente, eu tenho que pegar uma coisa em casa. Meu Deus do céu. Gente, eu tô com medo de ovelhas de spawn. Ah, mas se bem que ela durou tanto tempo ali, né? Qual que foi o seu nome da ovelha? Ah, o que que eu ia pegar? O que que eu vim pegar mesmo, gente? Ah, tá. Ah, ah, não. Então, é que eu peguei... Gente, eu peguei um negócio aqui, que o nome dele é... Mesmo com o caramba dele mesmo. Ah, tá, esse negocinho aqui, ó. Eu vou guardar semente, que mais é inútil. Isso daqui é inútil agora. É pra enquanto é isso. Gente, eu tô meio lenta. Meio lenta tá demais, entendeu? Ai, faltou... Ai, bigorna. Vou botar o nome na bigorna. Prontinho. Eu não tenho nome, gente. Agora é só correr. Licença. Qualquer... Rolhe. Sai. Eu sei que tá querendo escapar. Olha, um dia... Um dia eu vou querer sumir. Não meia desano filho perdoado. Vou comer trigo. Vou ter que comer trigo. Não dá pra comer trigo. Vou comer beterraba, então... Não tem outra coisa pra comer, gente. Tô com fome. Será que tem como cozinhar? Ai, sinto muito, vaquinhas. Eu vou ter que matar vocês. Sinto muito. É que eu preciso de carne. Desculpa. Pela sobrevivência. Lá me deu couro. Eu vou guardar esse couro no bairro pra sempre lembrar de ti, vaquinha. Corre logo, bichinho. Isso, voltou. O bug desabugou. O bug desabugou. Ah, é a colchila de madeira que eu fiz pra proteger. Pra que ela não escapasse. Pera, eu vou botar a lã aqui pra eu poder subir. Ainda tá aqui, querida. Nome. Chipipi. Prontinho. Agora eu vou ter que te levar até a minha casa desta forma. Lando um trigo. Vou tirar toda a madeira aqui. Rapidinho, tá? Aê, tirei toda a madeira. Agora só falta tirar isso daqui. Que eu vou ocupar meu último espaço no inventário. Ovelha! Vem aqui. Me segue, tá? Chipipig. Gente, sério. Eu não pintei essa ovelha. Eu juro. Essa ovelha, ela nasceu no mundo mesmo. Pois é, é uma ovelha muito rara. Vem aqui. Ah, tá tão linda. Chipipig. Tá tão bonitinha, Chipipig. Vem aqui, Chipipig. Engraçado, foi a Chipipig, né? Chipipig. 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 É, tá sério. É um P pro Chipipig. É. Vem. Isso. Entra. Ai, eu não passo. Olha, tu tá me dando trabalho. Já não gostei de ti. Não cai. Pelo amor de Deus, que eu acho que tu vai cair nessa altura. Vem. Vem com cuidado. Pula esse bloco. Isso. Aí. Beleza. O problema, onde tu vai ficar? Tem galinhas querendo fugir no meu portão. O que que eu faço, gente? Entendeu? Não tenho o que fazer. Não. Mostra, tá bom? Eu vou tentar pegar uma semente. Semente. Aí, veio uma semente. Que bom. Chipipig, não vai embora. Chipipig, vem. Agora vai ser um problema. Vem aqui. Vem, Chipipig, Chipipig. Chipipig, vem. Isso, obrigada, obrigada. Faz o portão, tem. Desculpa, desculpa. Não, não, volta, não. Gente, gente, tá uma coisa aqui. Ah, tá. Nossa filha apareceu aqui do nada. Eu me explica a vocês. Vem, Chipipig, vem, Chipipig. Sai daí na frente, Chipipig. Obrigada. Agora eu tenho uma Chipipig na minha casa, gente. E é bom que eu tenho trigo. Eu tenho trigo, então, é bom. Tá, agora, gente, eu preciso de uma ovelha. Agora, gente, o meu, gente, por que que eu fui buscar lá? Eu já tinha lá em casa. Olha, eu sou uma mula mesmo. Eu não olho no baú direito, daí, isso acontece. gente, no próximo episódio da nossa saga, a gente vai minerar, porque faz sempre fenomenal e eu sei que vocês gostam. Noite, chega logo, que eu notei que tudo já tá chegando. Me deixa dormir, me deixa dormir. Quero dormir, eu vou ficar clicando mesmo, o chat vai encher. Não, eu fui clicar para dormir, eu cliquei em levantar a câmera. Vamos dormir, vamos dormir, que que é isso? A tarde no meu cabelo. Não, a gente não é uma ótima posição, né? Tipo, tudo reto. A gente não é uma esticada. Sabe o que eu vou fazer? Ó, eu tenho uma ovelha agora na minha casa, certo? Ah, tá, é verdade. Agora, eu preciso de uma ovelha normal, gente. Eu vou precisar de nenhum tag. E um nome que, eu acho que, pode ser que vocês já saibam, qual que é. Eu vou meio que fazer uma coisa que o Felipe Neto fez, tá bom? Ovelhas, eu preciso de ovelhas, ovelhas, eu preciso de ovelhas, ovelitas. Ali é ponto. Eu quero duas ovelhas rosas. Para que eu vá uma ovelha. Não, não é uma ovelha, são duas ovelhas. Essa pessoa vai precisar de uma. Olha, não parece tudo, eu vou. Eu pego a preta ou a branca? Vou pegar a preta. Acho que, ah não, mas a branca também é esperta. Por que que foi tão burra? Ué? Não funcionou? Não era Jeb Underline? Ah, que triste, eu achava que Jeb Underline fazia com que o bicho virasse... Será que elas são duas? Underline Jeb? É, talvez seja isso, talvez seja, porque é Underline Jeb, não Jeb Underline. Eu vou tentar fazer Underline Jeb. Oi? Eu vou achar um marido para ti, tá? Chipe Big. Uma esposa. Ah não, é o marido. É Chipe Big a menina, vai. Tá, vamos lá. Primeiro, comida. Pera, não tinha como fazer uma maçã dourada com isso daqui? Deixa eu ver. Eu acho que tinha, aqui ó, maçã dourada. Que bom. Quantos? Ai, faltou dois. Agora eu tenho uma maçã dourada, gente. E meu bolo que já tá mofado ali, né? Meu bolo, tenho certeza que já mofou. Eu vou mudar o nome, Underline Jeb. Ah, eu acho que era isso, eu acho que era Underline Jeb, gente. Eu que errei o nome. Perdi um custo do encantamento, agora eu tô com 31, boa. Olha, eu preciso de ovelhas. Ah, gente, um faquinho, eu preciso de vacas, porque daí o jogo me escuta e daí nas ovelhas. Vacas, vaquinhas, vacotas, vacutitas, vaquinhas, voquinhas, vacas, senhoritas vacas, vaquinhas, vacas, vacas, vaquinhas, vacas, vacas. Nossa, talvez aqui eu cortei. Nossa. Agora, ah, não é Underline Jeb. Oh, que saco eu. eu, hein? Coisa chata. É underline Jeb underline. Então, ah, agora eu tô lenta. Ah, eu acho que é porque eu tô com fome. Eu acho que é isso, gente, eu fico lenta quando eu tô com fome. Tipo, eu tô cansada, entendeu? Eu tô comendo trigo. Ah, já testei, não tem como mesmo. Eu vou comer beterraba. não, eu já tô chegando em casa, vou pegar uma comida. Oi, Chip Pig. Sabe por que que eu me inspirei, gente? Foi que uma vez eu tava com a minha amiga Liz, na escola, e daí ela tinha feito, tipo, a gente tinha que escolher animais, né, pra gente desenhar. Por quê? Porque a gente tinha feito um negócio, que a gente, tipo, a gente escolhia animais, do manguezal, dessas coisinhas, de Florianópolis, e outros lugares também. E daí, eu acho que eu tenho que fazer isso. E daí a gente tinha que desenhar. Ela escolheu um morcego, escolheu a capuzara, e daí ela desenhou um morcego que tinha nariz de porco. E daí a gente colocou o nome de Shhh, Shhh, não, não é Chip Pig, não. É, Bate Pig. Daí eu botei Chip Pig. Não, se não for Jeb, underline Jeb, underline, eu vou ficar muito furiosa. Eu já botei três ovelhas no nome de Jeb. Ovelha com cara de vaca? Ai, que cavalo bonitinho, cavalo preto. Cavalo. Como é que você consegue uma cela, gente? Ah, mas ele tem pouca vida. Ai, eu vacilo, minha mãe de prima. Gente, eu tenho que levar esse cavalo pra casa. Como pão? Me segue, seu... Me trigo, tu me segue? Ai, eu não quero me seguir, que é cruel. Eu não sei o que que faz pro... então eu não preciso de uma vaca, eu preciso de uma ovelha e uma vaca. Não é uma vaca. Preciso de uma ovelha e uma vaca. Ah, é só pegar uma ovelha e uma vaca. Vem aqui, ovelhinha. Não, não, é, é, ah, tá. olha, olha, o meu coração. O meu coração, ele tá furioso. O que é isso? Meu Deus, gente! O que é isso? Gente, tem samambaias no céu. Tem samambaias no céu, gente. Ai, Deus, que engraçado. Então é uma das minhas ovelhas, ovelhas não, é, galinhas que sumiram, ela não era, não. Gente, eu estou chegando, gente. Meu Deus, eu fiquei rápida, tipo, parecia que eu tinha vendo flash do nada. Que isso? Ah, tá, eu achava que tinha um porco na minha casa. Eu pensei, que isso? Hum, um porco na minha casa. Ai, eu não posso entrar por ali. Eu tô acostumada a entrar pela entrada. Isso é problema, tá, volta? Entendeu? Ninguém entendeu nem o que eu disse. Tá, agora, eu vou só guardar os itens, depois eu vou ter que organizar meu baú. Gente, eu tô me preparando pra minerar, tá bom? Mas então, pera, mas então, um porco na minha casa. gente.